Você concorda com a redução da pena para aqueles que prestarem mais informações acerca de um crime, por exemplo, de corrupção? Não roubou, não entregou os outros, então ela pode ser presa igual os outros. Errado. Se um caba roubou, ele, embora que ele denuncie os outros, mesmo assim ele está, é cumprido de todos eles. Ele é para ser preso também, não ser perdoado. Eu acho justo que não fique ninguém impune, vai todo mundo pagar pelo que fez. Isso não deveria existir. Se você é culpado, você tem que pagar. E não receber por entregar, isso não existe. O nome disso é delação premiada. Através dela é possível obter informações e provas acerca de uma investigação. Em troca, o acusado pode receber benefícios que variam da redução de no máximo dois terços da pena até o perdão judicial, que é quando não há condenação. Mas para isso é preciso atender a algumas exigências. Ele não pode deixar de dizer fato nenhum. O que ele disser tem que ser expressão da verdade. Depois, ele tem que ressarcir se ele diminuiu, se ele subtraiu o erário, o tesouro, ele tem que devolver aquilo que ele tirou do tesouro. A delação premiada já existe no Brasil desde os anos 90. Mas somente em 2013 é que ganhou uma regulamentação. A lei definiu que ela passa a ser colaboração premiada e pode ser aplicada em casos de crime organizado, como os de corrupção. Ela tem sido um dos principais meios utilizados para obtenção de provas, por exemplo, na Operação Lava Jato, que investiga os crimes de lavagem e desvio de dinheiro na Petrobras. Em 2012, a ex-sevidora do Tribunal de Justiça do Estado, Carlo Barana, e o marido dela, Jorge Leal, em uma delação assumiram a autoria das fraudes envolvendo o setor de precatórios do tribunal e revelaram o nome de outros acusados, os desembargadores Oswaldo Cruz e Rafael Godeiro. A delação premiada é um instrumento de investigação que tem sido muito utilizado no país, principalmente nas operações após a prisão de suspeitos. Acontece que o que deveria ser uma técnica de exceção acabou virando a regra. Eu vejo o Instituto da Delação Premiada como um instituto a ser usado como exceção. Quando o Estado não chega ao aparelho criminoso, não tem condições de chegar e precisa de um agente do próprio aparelho para que faça a delação, aí sim é necessário. Mas, da forma como está sendo feita indiscriminadamente, eu acho que é temerário, inclusive, para o direito processual penal.